Oi pessoal, eu quero apresentar para vocês todo o ambiente, toda a equipe porque nós estamos trabalhando muito para que tudo dê certo na aula inaugural no sábado no nosso curso de harmonia, é a aula bônus sobre escalas e intervalos vamos dar um giro aqui para vocês conhecerem um pouquinho o ambiente agora para demonstrar alguns recursos que nós vamos utilizar durante as aulas você pode falar comigo diretamente com esse recurso aqui levanta a mão nesse momento eu já vou estar olhando para você aqui no visor e nós vamos conversar na hora, tirando todas as dúvidas além disso, se eu tiver algum exercício, alguma peça onde eu queira demonstrar o procedimento eu vou dividir a tela com você olha o que vai acontecer agora no vídeo aí, ó e assim nós podemos juntos fazer a correção e o esclarecimento de qualquer dúvida e análise de peças olha lá, primeiro a nossa equipe técnica o Iago que é responsável por toda a parte de conexão, de contato entre vocês e eu ali na frente o Victor que está aqui responsável por toda a parte de filmagem, tá? controlando as duas câmeras todos os sábados estarei aqui ao vivo com vocês lembre-se, hein? O grupo é pequeno para que eu tire dúvidas na hora nada de ficar com alguma coisa pendente aí na hora você pode entrar em contato comigo por áudio, por vídeo, escrevendo nós vamos demonstrar isso aí para você, tá bom? além disso, você vai receber um material de apoio com atividades extras e um atendimento individual agendado, né? agora tudo vai estar resolvido sem nenhuma brecha para dúvidas espero vocês sábado um grande beijo um grande beijo um grande beijo um grande beijo até bom é só eu entreordre eu entreste é zus osion